Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos ouve, nos assiste. Até não ia falar no pequeno expediente hoje, mas a gente fica assim, não tem como ficar quieto, né, vendo situações ocorrendo. Eu ando, como todos os vereadores, ando de moto ou de carro na rua. Nós presenciamos cada situação que acontece em relação ao serviço público. Quando estava subindo a Via Expressa semana passada, a Via Expressa semana passada, não os matos da calçada, mas os matos da guia, da guia. Eu não sei se é o Ressocializando, com todo o respeito, quem está fazendo o trabalho, mas eles pegam os matos da guia e têm a capacidade de jogar no bueiro, o Jeste da Farmácia. Varrem, varrem a guia e jogam no bueiro. Eu vi isso, presenciei isso daí. Ou deixa lá o vento levar. É uma loucura, eu vi isso daí acontecendo. Um subindo, um descendo, chegava no bueiro e jogava dentro do bueiro. Isso, o mato da guia, não estou falando da alambrado, não, da rumo, não é nada disso, falando da guia, varrendo o mato e jogando no bueiro. Nós queremos o meio ambiente funcionando. Como é que vai funcionar o meio ambiente? É insustentável. Outro detalhe, até trouxe uma trena aqui para exemplificar. Trouxe uma trena aqui, olha. Eu andando também, eu andando nas ruas da cidade, a terceirizada, medindo os buracos para poder cobrar da prefeitura. Do alto, nem abaixa para medir. Nem abaixa, nem abaixa para medir. Então, do alto, mede e se mede. E passa o relatório para a prefeitura, vereador, presidente. Tem alguém da prefeitura conferindo essa metragem? Uma pergunta que eu faço, para fazer o pagamento. Tem alguém conferindo isso daí? Entendeu? Então, é difícil, eu estou perguntando se tem alguém. Eu não consigo, nem com uma trena laser, você não consegue mencionar o tamanho do buraco, medindo a um metro de altura, assim e assim. É inadmissível. É inadmissível. Então, eu acho que tem que ter um acompanhamento. Não sei se tem acompanhamento. Mas, eu não vi, nesse momento, o prestador de serviço abaixar para fazer a medição do buraco, que está sendo feito o tapa-buraco. É uma preocupação. É dinheiro público, é erário público, a gente fica preocupado com isso daí. Outro detalhe importante também. Eu não sei por que tanta morosidade na substituição de lâmpadas queimadas. Não era assim. Quando alguém liga para nós, no gabinete, solicitando a substituição de uma lâmpada queimada, vereador Hugo, pastor Hugo, a gente pega o endereço da pessoa, o poste enfrenta o número tal, a residência tal, a gente passa. Mas a população liga para nós. Lucas, fazem dez dias, quinze dias, não aconteceu. E a Asmo 3, há cinco dias, estavam sendo substituídas essas lâmpadas. Então, eu não sei se, com a instalação das lâmpadas de LED, isso ocasionou esse atraso na substituição das lâmpadas. Não sei se é falta de estoque de lâmpadas, não sei se é falta de estoque de lâmpadas LED. Outro detalhe, que se pergunta, quando solicita-se uma substituição de lâmpada, aí a atendente do 0800, ela pergunta se é LED, se é incandescente. É complicado. Eles perguntam essa pergunta, fazem essa pergunta. Aí eu tenho que ligar para o morador de novo, se perguntar se a lâmpada é LED, se não é LED. Eu acho que tem que ter esse controle na prefeitura, onde foram feitas as trocas de lâmpadas para o LED, já ter lá no esquema da prefeitura, onde já o bairro tal já é LED. Facilitar mapeamento, alguma coisa, onde foi feita a substituição das lâmpadas para lâmpadas LED, para poder esse controle aí. Entendeu? Porque, às vezes, nós, ainda informados, conseguimos saber tirar essa informação, mas tem pessoas que têm dificuldade de saber se a lâmpada já é LED, se é incandescente, se é antigo, se não é, enfim. Mas é esse problema que estou relatando aí. Então, eu fiquei preocupado em ver o problema do varreo-mato da guia no bueiro, na plena via expressa. É uma questão de explicação para quem presta esse tipo de serviço, explicar, orientar as pessoas para que isso não aconteça. A situação de medir, a medição sem agachar, coisa e tal, não sei se está certa a metragem, se está conferindo a metragem, e o lixo no bueiro, que me preocupou bastante também. Então, nós realmente, eu estou fazendo esse comentário que eu estava andando, estava dirigindo, eu não parei na via expressa, porque eu estava dirigindo, não tinha onde parar. Se não tinha parado, eu ia orientar da pessoa, que não poderia fazer isso daí. Mas a gente presenciou isso daí, Gerson. É muito difícil. A gente deve defender, e contra o impacto ambiental, tudo que é contra o meio ambiente, e nós vemos a situação disso daí ocorrendo em plena Araraquara. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado.